Oi, oi, gente! Se vocês querem saber onde estão todas as caixas secretas, fiquem até o final do vídeo que eu irei mostrar todas com detalhe pra vocês, tá? Bom, vamos começar e vamos ter que subir aqui em cima. Essa talvez seja um pouco complicada de pegar, né? Mas a gente tem que subir aqui em cima e ir atrás desse coelhinho que faz correr, ó. Gente, é uma luta pra você pegar essa caixa porque ele corre. Olha isso! Ai! Gente, é uma luta! Ele corre muito! Gente, é sério, olha isso! Eu tô correndo que nem uma maluca! Calma, deixa eu ir pro lado de cá. Eu vou dar de frente! Me deu Miguel! Gente, você tem que ser muito esperta com esse coelho porque... Nossa, sério! Olha isso, que coelha! Vem, 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 vem! Gente, pelo amor de Deus, que coelho danado! Mano, peguei! Gente, o sacrifício pra quatro gemas, gente. Melhor coisa que o PKG criou. Enfim, conseguimos a primeira caixa. Agora vamos para a segunda. Antes de ir pra segunda, me falem o que você achou, tá? No final de tudo, de todos os obstáculos para pegar todas essas caixas. Bom, você pode completar. Assim, ó. Vou fazer uma forma mais difícil, mas eu vou dizer que também tem uma forma fácil. Se você quiser se aventurar pra conseguir uma caixa secreta, é só subir aqui nesse teletransportador caminho. Aqui. E ir direto pra cá, ó. Pro arco-íris. Aí você vai e anda até o final do arco-íris. Chegando ali embaixo, deixa eu dar um pulo. Ui! Chegando aqui embaixo, tem uma caixa, ó. Bem ali, vocês estão vendo? Vocês podem vir pela forma mais difícil, que é subir pelo arco-íris. E também vir aqui, que é só chegar aqui e pegar a caixa. Eu vou contar com vocês. E a caixa estava um pouco pesada dessa vez. E ela me deu 1.500 moedas, tá? Um pote de emoções. Agora vamos aqui, ó. Atrás da casa nova, tá? Não nova, mas sim da cenoura. A casa de coelho. E na passagem dela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nessa entrada aqui, temos uma caixa, ó. Já conseguimos coletar. E ela nos dá 3 gemas. Agora tivemos que colocar a armadura de coelho. E vir aqui até o letreiro, tá? Vamos ter que conseguir subir até lá em cima. Então, por isso que eu indico vocês a colocarem alguma coisa, no caso, né? Que pula muito, tá? Eu coloquei essa armadura porque tem um pulo absurdo. E porque também está na atualização, né? Enfim, vocês vão ter que dar um salto, tipo, ativar aqui esse efeito da armadura. Tipo, pular, pular, pular bem em cima. E vir até aqui, ó. Subiu aqui. Eita. Vamos encontrar a caixa secreta que dentro dela tem... Gente, tem uma poltrona. Na minha cabeça isso é um spoiler, tá? Porque como é que vai dar poltrona se dá reloquite do nada? Algo de errado não está certo, né? Eu acho que vai vir alguma coisa envolvendo essa reloquite novamente. Enfim, agora vamos para a penúltima caixa. Que agora eu acho que só falta duas, tá? Que são um pouco complicadas. Gente, a próxima caixa secreta está dentro do minigame, tá? Então vamos entrar nele. Só que tem um pequeno problema. Bom, temos que ganhar todas as partidas, tá? Todas as partidas para conseguir coletar a caixa e chegar num lar de final. Bom, gente, conseguimos chegar na final. E para ganhar, a gente tem que vir aqui, ó, atrás e coletar a última caixa secreta. Só que tem um pequeno problema, né? Como que a gente vai conseguir se a gente não tem armadura, não temos nada? Então, né? A gente tem que ver como vai conseguir subir aqui. Pelo fato de que, tipo, é meio impossível. Não tem. Já tem de todas as formas. E, tipo, de fato, não tem jeito. Já parece que eu coletei aqui. Mas, tipo, para pegar a caixa ele some, sabe? Então, tipo, eu vou ver se problema com o PKCD. E eu já atualizo vocês assim que derem retorno, tá? Sim, vamos pegar a última caixa secreta agora. Para finalizar o vídeo, já que aquela é meio impossível de coletar. Para você conseguir pegar a última caixa secreta, você vai precisar de uma picareta. Vim até aqui, ó. Ó, gente, a gente vai ter que entrar na caverna. Vim até aqui em cima e quebrar esse aqui, ó. De fato, esse negócio aqui que é no seu nome. Quebra, 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 quebra. E tcharam! Achamos a última caixa secreta. Que não está dando direito de três gemas. Então foi isso. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!